Outro dia, se for da ponte, dá-te o cadeiro que chega, dá mais de pressa. Fazem cuidado com os rapazes, todos por ti, pela serão que conversa. Outro dia, a vozinha que é baixinha e trigueira, foi o Aile com o António e andaram na brincadeira. E agora já namoram, e é tão bom que ver a é. Qualquer dia onde casar, e assim mesmo é que é. Qualquer dia onde casar, e assim mesmo é que é. Ai, rapariga, se for da ponte, dá-te o cadeiro que chega, dá mais de pressa. Fazem cuidado com os rapazes, todos por ti, pela serão que conversa. Esta vida são dois dias, esse povo, e tem razão. Se é assim que estou com o tempo, vou cá, até mais não. E se encontra a minha amarece, no viver que chegue o pé. Vou levar ao altar, e assim mesmo é que é. Vou levar ao altar, e assim mesmo é que é. Ai, rapariga, se for da ponte, vai pro cadeiro que chega, dá mais de pressa. Ai, tem cuidado com os rapazes, todos por ti, pela serão que conversa. Ai, rapariga, 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 tem cuidado. Ai, rapariga, 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 e assim mesmo é que é. Amém. 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 Amém.